E nesta segunda-feira a Caixa Paga, o Auxílio Bolsa Família a Beneficiários com NIS de Final 3. A previsão é que neste mês o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcance milhões de famílias. Mas para que isso aconteça é necessário que a situação desses beneficiários esteja regularizada no programa. Quem tem mais detalhes sobre isso e vai falar dessa regularização é a nossa repórter Natália Carvalho. Boa noite Natália, boa segunda-feira agora é com você. Olá Beatriz, boa noite para você, excelente semana para a nossa audiência no Conversa Franca. Pois é, hoje recebem a parcela do Bolsa Família, os beneficiários com NIS de Final 3. Como é que está o valor hoje do Bolsa Família? Está o valor mínimo de R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para em média R$ 680. Como você bem disse, importante essa atualização cadastral do NIS, mas antes de falar para você de casa como fazer essa atualização, a gente conversa com o Roberto Oliveira, que é especialista aqui no programa Bolsa Família, para saber como é que está a situação aqui no Estado quanto aos beneficiários. Boa noite Roberto. Quantas pessoas hoje são assistidas por esse benefício do governo e qual é o valor mensal repassado ao Estado? Boa noite Natália, boa noite a todos. Bem, nós temos um impacto muito importante do Bolsa Família, que traz o benefício de transferência de renda para aquelas pessoas que mais precisam e acaba gerando emprego, trabalho e renda também, oportunidades para as outras famílias. Então nós temos aí um benefício que chega no valor médio de R$ 680 por família, atendendo quase 600 mil famílias aqui no Estado do Piauí e trazendo por mês quase R$ 400 milhões, movimentando a economia aqui do Estado. Então é um benefício muito importante realmente, Natália, que a gente observa que tem um impacto, segundo os estudos, de até 1,3% no valor de cada real que é empregado através do programa Bolsa Família. E o melhor de tudo, que acaba ajudando também no acompanhamento das chamadas condicionalidades do programa Bolsa Família, que é a agenda de educação, a agenda também de saúde, ajudando a criança ou adolescente a permanecer na escola, como também se fazer a atualização do próprio cartão de vacina e também fazer o pré-natal. Uma agenda muito importante, um benefício realmente muito importante para as famílias. Um ramo de benefícios aí, mas que precisa de atenção, porque desde o ano passado todos os programas do governo são inclusos no mesmo cadastro, na mesma base de cadastro, né, Roberto Unis. E aí tem muita gente que acaba esquecendo de atualizar, vai se perdendo aí nos prazos. E quando isso acontece, acaba aí na questão da rescisão desse benefício? Exatamente. É muito importante não só fazer o cadastro único, mas também manter esse cadastro único atualizado. Eu costumo até dizer, Natália, que nós temos que seguir três passos para receber esses benefícios, que é o primeiro, fazer o cadastro único, manter o cadastro único atualizado e falar sempre a verdade. Então, neste momento, nós temos agora uma ampla averiguação de dados do cadastro único, que serve para mais de 28 programas sociais, não só o Bolsa Família. Nós temos o Bolsa Família, nós temos Minha Casa Minha Vida, isenção de taxa de concurso público, BPC, tarifa social, e inclusive vai ter o benefício da tarifa social da água no final do ano, que vai estar aumentando, inclusive, ainda mais a carteira de benefícios. Então, é muito importante que as pessoas falem a verdade, fiquem atentas aos comunicados através do aplicativo Caixa Tem, que é uma fonte também de pagamento do benefício, e também através do canhoto, do comprovante de saque, que sempre tem uma mensagem para o beneficiário. Através dessa mensagem, você vai verificar se existe a necessidade de você atualizar o cadastro. Também tem aquelas pessoas que não se atentam para esse fato, para essa necessidade, e acabam tendo o benefício bloqueado. Então, a gente orienta que essas famílias, ou que recebam um comunicado, ou que já tiveram o benefício bloqueado, que procurem o CRAIS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, como também algum outro posto de cadastramento, para fazer a atualização devida, levando a documentação da família, identidade, CPF, comprovante de residência, para que possa regularizar essa situação, e você possa continuar participando do Bolsa Família, como também de outros programas sociais. Tá certo, perfeito. Obrigada pelas informações, Roberto. E agora na tela, eu quero que você aí de casa acompanhe comigo. Hoje, como a gente falou, recebem o NIS de final 3, desde amanhã, o NIS de final 4, e até o final da semana, o NIS de final 7. Por aí vai, você acompanha na nossa cartela aí, para você ficar por dentro de quando você deve receber a sua parcela do Bolsa Família. Com essa informação, volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada, Natália Carvalho. A gente vai colocar essa cartelinha, com todo esse cronograma, nas redes sociais do Conversa Franca. Quem não acompanha ainda o nosso Instagram, é arroba conversafrancapi. Lá a gente coloca as principais matérias e também as principais informações em gráficos, tabelas, a exemplo desta que você acabou de ver.